Oi, oi meus amores, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, eu estou bem graças a Deus e vou dar início a mais um vídeo aqui no canal. E já te peço meninas de antemão, se você gostar desse estilo de vídeo não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos e acionar o sininho para receber todas as notificações dos meus vídeos. Meninas e meninos do meu canal, eu vou estar gravando aí o meu dia espero que vocês gostem. E teve algumas mudanças aqui em casa, algumas conquistas, graças a Deus a gente trabalha e pede ao Senhor que Deus venha nos abençoar a cada dia e nos conceda graças e bênçãos Então eu consegui aí algumas bênçãos aí no decorrer desse mês, para a honra e glória do Senhor Jesus Estou muito grata e vou estar mostrando a vocês aqui no decorrer do vídeo Deixar de blá 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 e vamos para o conteúdo, né? Meninas já tem roupa batendo aqui Vou fechar aqui, já coloquei para bater Ainda tem mais algumas aqui Capa de sofá, cortina, capa de colchão e algumas roupas Eu vou deixar batendo aí e vou fazendo outras coisas Já tem feijão no fogo, coloquei agora Ali A primeira conquista está aqui no meu quarto E eu vou mostrar a vocês Para muitos pode parecer besteira, bobagem, mas para mim é muito importante Porque a gente tem que dar valor a cada conquista Nas nossas vidas Então eu vou abrir aqui Aqui tem duas conquistas, né? E vou mostrar a vocês E vem comigo Tcharam! Ali já está o cantinho da Marília Vitória A banheira da Marília Coçãozinho Cercadinho Já está montado A lição meu Só que eu deixo ali É E Tá assim, ó O cantinho da Marília É um espaço pequeno Mas que vai dar Para ela ficar sossegada, né meninas? E essa aí Coisinha é meio que eu fiz Aqui, ó Cercadinho dela Vou comprar ainda O mosquiteiro Aqui o colchão está só na capa dele mesmo É a banheirinha dela Que eu comprei Essa banheirinha foi R$ 43,50 Aí aqui no meu quarto Tem outra grande conquista Né? Que eu vou estar posicionando vocês Para depois eu mostrar Meninas e meninos A conquista Meu guarda-roupa novo Comprei um guarda-roupa novo Porque a gente estava precisando De um guarda-roupa E A Marília com certeza Iria precisar também De um local Para colocar as roupas dela Só que aqui A minha casa é muito pequena O quarto dos meninos Só cabe As duas camas O guarda-roupa deles E não cabe mais Comoda Não cabe Outra coisa O meu Caberia Como coube Né? O cercadinho Mas não caberia Uma Uma Comoda Nem outro guarda-roupa Então eu optei Por comprar um guarda-roupa Maior Né? E Que coubesse Para nós três É O pai dela Ela E eu Né? Então aqui está Divididas As nossas Partes Grandes em portas Meninas Ele é grande Nas divisões Né? Ele É dividido Né? Tem o maleiro Não dá pra ver Aí no vídeo Mas Tem tudo As partezinhas Deixei essa parte Para amarilha E aqui já é um spoiler Já tem umas coisinhas Depois eu mostro Para vocês Aqui eu deixei Outras partes É Hidratante Creme Perfume Essas coisas E essa é a conquista Uma das conquistas Né? Vou mostrar A outra conquista Para vocês Meu sofá novo Meu esposo Comprou Onde ele trabalha Esse sofá As almofadas Viram dos dois lados Usa tanto preto Como é com essa estampa Aí É Com essa estampa Para o lado preto Também Ela usa dos dois lados Depois eu vou colocar esse Porque o marido gostou Mais do outro Né? Aí depois eu vou colocar Esse lado aqui E ficou assim Meninas Sofazinho Estava precisando Aquele sofá meu Já estava bem velhinho Aí fez uma faxina Né? Mudou de posição Os móveis Quem mudou foi ele Por isso que eu não gravei Né meninas? Ele não quer que grave E ele faz as coisas Muito do jeito dele Muito apressado Então não tem como Gravar, né? Eu não posso Estar virando nada Nem estar pegando esforço Então ficou Para ele Esse lado pesado Terminou Que ele comprou Outra caixa Amplificada Aquele Quem lembra Do começo do canal Ele tem um som montado E agora ele comprou Essa caixa Porque a gente Saia os louvores Os louvores Da igreja, né? Para louvar Na igreja E é assim, né? Daqui a pouco Eu começo a varrer É só mostrar a vocês E ainda tem Outra conquista Que foi no quarto Dos meninos Deu a louca nele Né? Ele disse que se não Meter a cara Para Para comprar Não compra nunca Porque sempre É apertada a vida Do ser humano Né? Então ele Prefere comprar As coisas dele Logo assim De uma vez Que ele disse que Paga de uma vez E fica livre Né? Porque até Porque sempre Vem chegando Outras Outras coisas Né? Se você for Deixar esperar Não Só quando isso Aqui acontecer Só quando isso Você nunca Vai conquistar Porque vai botando Outras prioridades Né? E vai ficando Mais difícil Ele comprou Onde ele Trabalha mesmo E aí Vai sendo Descontado Do Do dinheiro Dele, né? Do que ele Ganhar lá I can't let you Know That you're my boy Don't wanna show me If we're together It'll matter if it rains I will love you Every day As long as You're in my arms Boy Don't wanna show me Now and forever No you'll never Be alone again All day Oh yeah All day Fica outra coisa meninas Eu vou virar o lado das almofadas Vocês colocam aí nos comentários Qual é a cor que vocês preferem O lado Do desenho, já fiquei ofegando Ou o lado Preto que eu vou colocar Eu tenho o meu Preferido, eu prefiro o preto Aí vocês colocam aí nos comentários qual é o lado Que vocês mais Gostaram Desse sofá Mostrar o detalhe pra vocês Mostrar pra vocês meninas Vem a O zíper Pra lavar Por isso que eu gostei Gostei mais assim Depois eu vou colocar meu tapete Meus tapetes estão sujos E Eu esperando o marido lavar E ele tá só enrolando Que eu não posso vir abaixar Pra tá assim, né Lavando os tapetes Mas se demorar demais Eu vou lavar Olha meninas O que vocês acharam Preto Fica muito mais bonito, né Diz aí Se eu não No preto Fica mais bonito Aqui pro quarto dos meninos Eu não troquei televisão A televisão é a que tava lá No meu quarto Eu coloquei aqui E a que tava aqui Tá lá na frente Naquele quartinho É O Matheus tá dormindo ali Aí o Maico viajou É da minha sobrinha E eu vou mostrar aqui Que foi A cama As duas camas A cabeceira São as mesmas Porque a cabeceira A gente não compra, né Só comprou A cama box Duas camas box Nova pra eles Os pezinhos dela São de madeira Muito boa a cama O quarto dos meninos Foi isso O guarda-roupa deles É novo Né Então a gente trocou Só as camas E Agora eu vou limpar aqui Só passar a vassoura Por cima Que tá tudo limpo Né Eu só tô mantendo A faxina pesada Agora é com o marido Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 O feijão. E vou colocar o arroz que sobrou também de ontem. E esse aqui, aí o meu esposo come. E a gente também come, né? Mas eu vou fazer feijão carioca normal. Aí como esse é pouco, só dá pra ele. E vou fazer mais arroz pra completar e já fica pra amanhã. Vou fazer aqui o arroz. Eu olhei ali, meninas, meu alho acabou. Aí eu vou tá fazendo aqui o arroz. E outro jeitinho. Tomato, cebola, pimentão e quento. Esse é um temperinho que eu gosto. Pra temperar o feijão fica ótimo. Aí eu coloco cominho e às vezes colorau. Hoje eu não vou colocar colorau, porque esse feijão ele tá ficando escuro quando coloca colorau e eu não gosto. Aqui, ó. O jeito que tá aqui, eu jogo no feijão. Aí diz, Rose, vai dar gosto. Dá sim. Ó. Eu gosto do feijão, fica assim. Eu coloco um pouco de cominho. Que é no olhômetro mesmo. Como eu não posso tá comendo óleo, meninas. Aí vai óleo numa coisa, vai óleo em outra. Vai óleo na fritura de uma carne. Vai óleo no arroz. Vai óleo num sei de que. Aí aqui eu boto o sal, ó. Quando você vê, você comeu muito óleo. No decorrer do dia, né. Então eu quero ele simples assim mesmo. Vou ligar aqui o fogo. E vou colocar essas verduras pra cozinhar. E vai dar o gosto. Eu não tampo, porque aqui. É... Ajuda a engrossar o caldo quando não tampa. Quando tampa, o caldo fica ralo. Aqui é o... O que eu vou esquentar pro meu marido. O arroz. Vou colocar aqui uma tampa assim. Tirar isso daqui. Pronto, meninas. Assim ficou o arroz. Aqui eu assei uma carninha do sol. Carninha do sol com cebolinha. O cebola. Molhei o fogão. E aqui ficou o feijão, ó. Como é que o feijão ficou? E a casa ficou assim, ó. Tudo limpinho. Ali tá as bolsas do... Do Michael, que já chegou de viagem. Acabou a festa. O meu quarto. Eu também limpei tudo. E aqui tá o quarto dos meninos. Limpinho. Roupa, meninas e meninos. Estou finalizando. Mas já vou encerrar o vídeo por aqui. Já vou estender as roupas. Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, não esqueça de deixar aquele like. Se inscrever no canal. Compartilhar com seus amigos. E acionar o sininho. Para receber todas as notificações dos meus vídeos. Tchau. Beijo, meninas e meninos. Até o próximo vídeo. Tchau.